É, Mario. O que é isso? Um anão? O que é isso? Uma criança? É um anão? É uma criança. Uma criança velha, as tatuagens? Não é criança. Olha lá. Não, não é criança. Não, não é criança. Não é criança. E aí, tudo bem? Bom, e você? Tô bem, você parece um amigo meu. Ele se chama Albara. Muito parecido. Deve ser meu filho. É o mesmo tamanho. O mesmo tamanho. Que bonitinho. E é isso que eu vi. Contador de passos. Contador de passos. Ganhei no presídio. Ah. O que você fez pra estar lá no presídio? Ah, eu roubei um banco. Roubou um banco? Ah. Fiquei preso no croft. Entendi. Muito chiloso o senhor, viu? Obrigado. Poeira. Bora lá, Linke. Pode pegar de presente pra você ou o senhor? Ah, pode? Pode. Pode. Sabe aí. Tem altura? Ih. Só cuidado pra ver a rua aí, viu? Lenar um putão. Ah. ó o braço dele esticadão velhinho é doido olá tem a novinha lá já foi na garupa dele nem mais nem menos mano que boneco doido velho ele tá lá andando na praça